Salve, salve, nação! Saudações do Brunegras, que noite tenebrosa, né, cara? Galera, triste, tô muito triste, cara. Perder assim pro Vasco, além de ser um vexame, uma vergonha, nos deixa muito preocupados porque a Libertadores começa terça-feira e a gente já não tem o Rodrigo Caio na estreia, porque ele levou o cartão vermelho no último jogo, né, na temporada passada, então ele não estreia nesta Libertadores contra o Vélez Sartesfield lá na Argentina, terça-feira à noite. Muito bem, Renato Maurício Prado montou um canal bem legal com o Ilan, Ilan que era do Fox Sports, né, que a gente já conhece. Ilan e Renato Prado, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acompanharem o trabalho deles lá bem de pertinho. canal novo e eu vou dar uma força aqui pra vocês aí, Ilan e Renato Prado. O Renato Maurício Prado, que é flamenguista, né, ele fala aqui bastante coisas que muitos torcedores vão concordar com ele sobre o Rogério Senna. Tô nervoso, tô bem nervosão, mas vamos lá, vamos que vamos. Eu vou soltar o vídeo aqui, depois no final eu falo mais um pouquinho, tá bom? Eu vou, quero agradecer aqui ao Ilan e ao Renato, né, vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. Dê um pulinho lá, galera, se inscreva lá no canal deles, é bem bacana, fazem live sempre lá, tá? Vamos lá então, fala aí, Ilan. ...porque perder desse jeito, perder clássico já não é legal, né, mas perder desse jeito pro Vasco, 3x0 até o finzinho, 3x1 já com gol de honra e tendo ele bagunçado o coreto do Flamengo, tendo mexido muito no esquema e desarrumado o time do Flamengo, que vinha de um bom jogo contra o Palmeiras. Olha, amigo, vai ter muita corneta hoje aqui. Boa noite pra você, Renato Maurício Prado. E aí, hein? O que você tem pra dizer pra abrir a conversa aqui, Renato? Que é noite, eu sei, porque tá escuro, mas boa, qual é a sua fonte pra dizer que é boa? Nenhuma. É, meu amigo, tá feia quase. Olha, bom, primeiro eu acho que a gente tem que ser justo. O Vasco, como nós prevíamos, jogou uma final de Copa do Mundo. Precisava vencer de qualquer maneira, era a única possibilidade pra ele se manter vivo ainda no campeonato estadual. E ele jogou como se realmente fosse a última partida da vida de cada jogador. Lutou brutalmente, super aplicado taticamente. Marcelo Cabo montou o seu time com absoluta perfeição, não deu espaço nenhum ao Flamengo e venceu com inteira justiça. Foi 3x1, mas poderia ter sido 4x0, por exemplo, sem o menor problema. Agora, do Rogério Senna, que há tão pouco tempo eu tava dizendo que aceitou o Jesus, eu vou dizer hoje que ele foi incorporado por Satanás. Porque vá inventar e inventar mal assim, como eu nunca vi. Faz muito tempo que eu não vejo um treinador fazer uma lambança desse tamanho. Pra substituir um jogador, um, que era o Arrascaeta, ele simplesmente mexeu no time inteiro do meio campo pra frente. Inteiro. O Gerson jogou mais avançado, o Everton Ribeiro foi pra esquerda. Gente, ele, naquela lambança toda que o cérebro privilegiado do Rogério Senna criou, o Arrascaeta tava sendo substituído no início do jogo pelo Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que não tá jogando nada faz muito tempo. Meses que o Everton Ribeiro não joga nada. Pois bem, foi o Everton Ribeiro que o Rogério Senna escolheu para substituir o Arrascaeta. E para que fizesse isso, ele simplesmente mudou todo mundo de posição. O Gerson chegou, foi para o centroavante. O Gerson, de segundo volante, virou o meio-armador da frente. O João Gomes entrou pra ser o segundo volante. E com isso, o time do Flamengo virou uma zona, um caos absoluto. Os jogadores do Flamengo, no primeiro tempo, não sabiam pra onde iam dentro da partida. Nesse momento, já perdendo por 2x0, o Rogério Senna percebeu que a invenção dele era um desastre. E aí voltou com o Everton Ribeiro pra direita. Não fazia nada na esquerda, voltou a não fazer nada na direita. Mas pelo menos o time ficou um pouco mais arrumado na maneira de jogar, como era antigamente. Só que o Gerson, quando joga de terceiro homem do meio-campo, joga mais de costas do que de frente. E perde muito da efetividade. O Gerson não é um jogador que seja especialista em jogar de costas. Até começou nessa posição no Fluminense. Mas o grande, vamos assim dizer, desabrochar do Gerson foi justamente quando ele recuou e passou a vir jogar como segundo volante. Pois bem, hoje jogou como segundo volante o João Gomes, que passou 45 minutos, coitado, mais perdido do que cego que caiu de... Porque cego em meio a tiroteio, o cachorro que caiu de mudança. E no final das contas foi um desastre. Quer dizer, quando voltou do segundo tempo, que ele aí fez o que talvez divesse ter feito desde o início, que era colocar o Vitinho e recolocar os jogadores em suas posições, já estava perdendo 2x0. Aí o Cabo montou uma barreira infernal ali atrás e o Flamengo voltou a exibir toda aquela sua deficiência em termos de criação de jogadas ensaiadas, entendeu? De buscar a linha de fundo e cruzar rasteiro para trás. Não, o Flamengo só fez cruzar a bola alta na área. Uma bola alta na área atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Gente, por melhor cabeceador que seja o Bruno Henrique, não dá para jogar só assim. Pois foi só assim que o Flamengo jogou. Chegava ali perto mais ou menos do bico da área, cruzamento sobre a área. Perto do bico da área, pelo lado direito, perto do bico da área pelo lado esquerdo, cruzamento sobre a área. A zaga do Vasco, com duas linhas de quatro ali em frente, se fartou de cabecear. O Castanho e o Hernando devem ter saído com dor de cabeça, tanta bola que tiraram de cabeça, entendeu? Então foi de uma medíocre... De ucridade, mas de uma medíocre que preocupa, preocupa muito, entendeu? Porque se ele for medíocre assim na Libertadores, apesar de todos os jogadores espetaculares que ele tem, o Flamengo não vai, não vai a lugar nenhum, entendeu? É triste, mas a conclusão que se tem depois desse jogo de hoje é que realmente vai ser difícil o Flamengo ganhar essa Libertadores, se precisar do Rogério Semi. Você vê, a saída de um jogador, bastou sair o Arrascaeta e causou esse caos todo. Não foi a falta do Arrascaeta, foi o caos que o Rogério fez para substituir o Arrascaeta. Aí é desanimador, também desanimador. Tudo que se elogiou nos jogos do Madureira e do Bangu, no próprio jogo com o Palmeiras, vai tudo por terra quando a gente vê que o Rogério Semi precisa fazer alguma substituição, nem que seja no time titular, que ele é um desastre, como a gente conhece. Ele para substituir é um desastre, até para substituir um titular por um reserva. Cara, como que o Rogério Semi consegue mexer tão mal no time, né, cara? Saiu o Arrascaeta e ele aprontou uma lambança, igual o Maurício Prado falou. Cara do céu, velho. Cara do céu, depois da gente elogiar tanto, né, daquele jogo contra o Bangu, Madureira, Palmeiras, jogou bem. Cara do céu, a gente nunca tem paz. Agora esse problema do Arrascaeta. Será que a gente não pode ter um, dois, três dias de paz, cara? Sempre tem um problema, sempre tem um problema. Ganhou o título, vem um problema em seguida. Esse problema do Arrascaeta. Dá para confiar no Rogério Semi, cara? Dá para confiar? Não era mais fácil ele pegar, voltar o Arão para a posição de ofício de volante, colocar ali, sei lá, Bruno Viana e mais um zagueiro, não sei, Gustavo Henrique, não sei. Qualquer um ali. Pelo menos os caras e zagueiros de ofício. O meio campo com Arão, Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique é o meio campo de 2019, praticamente. Só não tem o Arrascaeta, faz a diferença, realmente. Neste momento o Arrascaeta faz muita falta, porque ele estava jogando muito bem e diria que nos últimos três jogos, se eu pegar Bangu, Madureira e Palmeiras, ele foi um dos melhores jogadores de todos, de todos ali, fazendo gol, dando assistência, dando passe, fazendo golaço. Agora o Flamengo tem que resolver essa situação do Arrascaeta aí, cara, para a gente ter um pouquinho de paz, né? Para a gente ter um pouquinho de paz. Não sei o que está acontecendo lá. O Arrascaeta tem contrato com o Flamengo, tem que cumprir o contrato, tem multa recisória, se quiser sair, tem que pagar a multa recisória. Se alguém quiser contratar, tem que pagar a multa recisória. Quem contrata tem que jogar. Agora inventa uma lesão, será que está lesionado mesmo? Porque o que a gente sabe, que a gente tem de notícia até então, porque nenhum dirigente do Flamengo até este momento veio dar entrevista e falar o que aconteceu realmente, né? Porque o que a gente está sabendo é que é problema de contrato, problema de renovação de contrato, aumento de salário, empresário metendo o bico, atrapalhando, né? Atrapalhando o Flamengo neste momento, nessa situação aí. Agora, eu quero que vocês comentem, cara, com o Rogério Senna a gente vai chegar aonde? Porque eu, sinceramente, ó, o Rogério Senna me desanima. O Rogério Senna, ele não sabe mexer, ele não conhece o time do Flamengo até hoje. Depois de tanto tempo que ele chegou no Flamengo, nem sei quantos meses. Mas ele não conhece, cara, ele não sabe tirar um jogador e pôr um jogador para, tipo assim, o time continuar do mesmo jeito, entendeu? O time muda totalmente, coloca o Gerson na posição errada, coloca o Everton Ribeiro na posição errada. Ah, sinceramente, cara, só um tipo de jogada, chuveirinho na área, chuveirinho na área. Isla vai para o fundo e cruza. Quantos cruzamentos teve hoje no jogo para o Bruno Henrique, né? Quantos? É isso, é isso. Muito bem, muito bem. Triste, triste, vou dormir triste. Valeu, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu, fui. Tchau, tchau. Obrigado.